Apesar de Campo Maior ser conhecida pela sua rica gastronomia, a fé também é uma característica do povo campomaiorense. O município foi o segundo do Piauí a receber uma paróquia, no caso a de Santo Antônio, que em novembro comemora 300 anos de instalação. Durante três anos fizemos um tridu que queria preparar toda a diocese para celebrar este grande jubileu da primeira e mais importante paróquia da diocese, que é a paróquia de Santo Antônio, hoje catedral. Três anos se passaram, no primeiro ano fizemos com o tema Ano da Fé, depois Ano da Esperança e agora Ano da Caridade ou do Amor. Durante todos estes três anos, durante várias situações, como novenários, como festejos, a diocese se preparava para este evento. Em meio a tanta história que há para contar nesses 300 anos da paróquia de Santo Antônio, uma curiosidade, essa é a sua segunda construção. A primeira feita no século XVIII já foi demolida e essa matriz feita na década de 40 contou com a ajuda de toda a população de Campo Maior. Essa relação tão próxima entre as pessoas e a paróquia é conhecida de perto pela historiadora Natália Oliveira. Ela tem até livros sobre essa história tão rica e que é comemorada por todos nessa data tão simbólica. A igreja se torna atual quando ela contribui para o desenvolvimento social, cultural, religioso, político, econômico. E isso o festejo de Santo Antônio traz a presença e todo esse desenvolvimento urbano. Do dia 31 de maio a dia 13 de junho, a cidade se enche de turistas, se enche de campomaiorenses que estão fora da terra e que aproveitam esse período para estar com seus familiares. E também a cidade toda se movimenta, tanto culturalmente quanto economicamente. As fábricas, as lojas, as empresas, elas se voltam para esse período porque é um período em que realmente a cidade se movimenta e participa. Para a data, Campo Maior deve receber fiéis de mais de 20 municípios que pertencem à diocese. Um momento que para eles vai muito além de uma comemoração. Com a graça de Deus chegamos, nesse ano de 2015, celebrando os 300 anos de instalação da paróquia de Santo Antônio em Campo Maior. É uma data muito festiva, onde toda a comunidade se imbuiu desse desejo, desde o momento da preparação. E com certeza será uma grande festa em honrar o nosso padroeiro. Legenda Adriana Zanotto